Como vocês sabem, eu me inscrevi no concurso do IBGE do Censo Demográfico 2022 para o cargo de recenseador. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não poderei assumir o cargo. Se você quer saber quais são os motivos, vem comigo nesse vídeo. Olá, pessoal! Eu sou a Pri e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês mais um bate-papo entre a gente quais são os motivos porque eu não vou poder assumir no Censo Demográfico 2022 do IBGE como recenseador, que foi o cargo que eu me inscrevi, estudei, vocês acompanharam aqui, fui, fiz a prova e disse para vocês que sim, a minha intenção era trabalhar como recenseadora. Mas desde a inscrição desse concurso até hoje, muita coisa aconteceu e é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Então já aproveita e se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos sobre esse concurso do IBGE que está em andamento e se você pretende prestar o concurso do INSS, que já está aprovado, serão mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social para quem tem ensino médio, ou seja, você não precisa fazer faculdade para prestar esse próximo concurso. E curta esse vídeo aqui, deixe bastante o seu like se vocês também gostam, que além de aulas e notícias, eu trago vídeos assim contando mais, um bate-papo aqui mais descontraído entre a gente. Vamos então para o vídeo para eu contar para vocês todos os detalhes. Quando saiu o edital desse concurso do IBGE, no ano passado, em 2021, eu vinha me dedicando exclusivamente para estudos para concursos. Eu não estava trabalhando, né? E eu estava prestando vários concursos. Alguns eu me dediquei por um tempo maior, outros um tempo menor, né? De acordo com a complexidade de cada concurso. Tive muitas reprovações, né? A maioria foram reprovações, mas tive também algumas aprovações. Inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui, se querem que eu traga um vídeo contando mais detalhes para vocês, quais concursos que eu prestei que eu fui reprovada, quais que eu prestei que eu fui aprovada e como que está aí o andamento do processo. Mas um deles, vocês já sabem, que eu já contei aqui no canal, foi o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse eu passei, fui aprovada, só que esse concurso vai ser homologado só no final do ano ou ano que vem. E depois de ser homologado, ele tem aí dois anos para começar a chamar, até que a lista chega no meu nome. Ou seja, é uma coisa assim, bem demorada, mas a longo prazo. Então, quando saiu o concurso do INSS, que eu saberia que seria para trabalhar esse ano, a partir de agosto, eu encarei como uma ótima oportunidade para aproveitar esses três meses do serviço temporário e conseguir um dinheiro, uma grana, para eu continuar estudando para os concursos. Só que nesse período que eu estava estudando para concursos, eu também fazia outros cursos juntos de assuntos que eu queria aprender. Eu fiz uma pós-graduação para intérprete de libras e tradução, e eu também comecei um curso sobre marketing digital, que é um mercado que está em bastante ascensão e você pode trabalhar de várias formas, com várias coisas. Inclusive, quando eu estava estudando para o concurso do IBGE, eu comecei a gravar alguns vídeos aí para me motivar a continuar estudando mais, e foi quando eu comecei o canal aqui no YouTube. E esse meu curso de marketing digital, todos esses meus estudos me ajudaram bastante aqui no canal do YouTube, a parte por trás dos vídeos que vocês não veem, que é a parte de copyright, SEO, e todo o estudo que tem assim no YouTube por trás da gravação antes e até depois que a gente posta um vídeo. E o que aconteceu foi que recentemente eu fechei um contrato para trabalhar com uma empresa como Social Media. E esse contrato, ele tem a duração de um ano. O IBGE, nós sabemos que é um serviço temporário, são apenas três meses. E o salário que eu vou ganhar nessa empresa, comparado ao que eu poderia ganhar no IBGE, se eu trabalhasse bastante, ele fizesse muitas horas por semana, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tive que colocar na balança esse contrato que eu fechei com a empresa agora, que é de um ano, é um tempo maior, e também é um início na minha carreira como Social Media, começando a ir trabalhar nesse novo mercado, que é o marketing digital. E o que eu pensei também foi o seguinte, além desse trabalho do contrato de um ano, eu também estou estudando para o concurso do Ministério Público, para o cargo de oficial de promotoria, que é bem parecido os assuntos que eu estudei para esse último concurso do Tribunal de Justiça. Inclusive, se tiver alguém aí que vai prestar esse concurso também, que pensa em emprestar, que ele também é para nível médio, ou já começou a estudar, comente aqui para que eu fique sabendo. Eu tenho também outros clientes, que eu não fechei contrato, né, mas são clientes menores, que eu atendo e eu cuido das redes sociais, das mídias sociais. E tem também o YouTube, aqui que eu gravo vídeo para vocês, que de tudo isso que eu estou fazendo atualmente, o que eu mais gosto, o que eu mais me sinto realizada, é aqui, gravar vídeo para vocês, estudar, ver a melhor forma, né, de trazer as notícias. Estou sempre buscando gravar e trazer as informações o mais rápido possível para vocês. Eu nunca imaginei que eu ia ter um retorno, um feedback tão positivo, que tanta gente ia gostar, assim, de eu ensinar alguma coisa, contar aqui como foram as minhas experiências. Então, trabalhar com o YouTube tem sido um divisor de águas para mim, e também tem sido uma forma de eu aplicar o que eu venho estudando nos meus cursos, né, de social mídia, e eu pretendo ainda esse ano começar uma pós-graduação em marketing digital. E daí vocês podem me perguntar, ah, mas Priscila, você não poderia fazer isso que você está fazendo, e mesmo assim, junto trabalhar no IBGE, né, como recenseador, já que não tem um horário fixo e você pode fazer esse horário? Eu até pensei nisso, só que daí eu fiquei com medo de eu juntar muita coisa e eu não consegui fazer nada bem feito, sabe? Não ter muito tempo para trabalhar no IBGE, sendo que tem gente aí que quer trabalhar bastante para conseguir levantar bastante dinheiro. Essa empresa que eu fechei o contrato agora, vai que eu não consiga dar conta e fazer um trabalho bom, né, do jeito que eu quero fazer, não quero fazer ali de qualquer jeito. O concurso que eu estou estudando também, eu não quero estudar por estudar de qualquer jeito, depois fazer a prova, não passar, eu quero me dedicar ao máximo. Então, eu percebi que se eu quisesse abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo, eu não ia conseguir ou eu ia fazer tudo mal feito, sabe? Não dando o meu melhor. Então, eu pensei de quando sair o concurso efetivo mesmo, né, do IBGE, que daí não vai ser só por três meses, né, vai ser para cargos realmente efetivos, eu vou estudar, vou fazer a prova, e se eu passar, né, me chamarem e não tiverem me chamado em algum outro concurso que eu também passei, daí sim eu assumi no IBGE como servidora, né, efetiva. E além disso, como eu venho falando para vocês aqui no canal, eu pretendo também fazer uma dedicação exclusiva para vocês para o concurso do INSS. Assim como eu ajudei muita gente, né, no concurso do IBGE, eu pretendo continuar essa caminhada aí com vocês, para quem pretende, né, prestar o próximo concurso do INSS, que é para cargo efetivo, é uma ótima oportunidade, é um bom salário e faz muito tempo que esse concurso não sai, né, e agora como ele realmente vai sair, que ele já está até autorizado, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui no canal uma preparação completa, tanto com materiais de estudos, como eu fiz para vocês no concurso do IBGE, como também gravando vídeo-aulas, fazer um mini curso preparatório para quem está começando os estudos do zero, eu acho que iria ajudar muito vocês. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo é o que eu sempre venho falando para vocês, estuda que a vida muda, mude sua vida através dos estudos, porque isso é uma coisa que você vai conquistar, você vai conquistando aos poucos e ninguém pode tirar de você. Peça bastante adeus a quem você acredita, quais são os seus objetivos, o que você quer e como você faz para chegar lá, para que ele possa te guiar, que você vai conseguir alcançar todas as suas metas, todos os seus objetivos, tá bom? Vocês viram como que em pouco tempo, muita coisa pode mudar. Alguns meses atrás, eu estava desempregada, apenas estudando para concurso. Hoje eu estou empregada, tenho um contrato de um ano com uma empresa devido aos meus estudos para essa área de marketing digital. Então, se eu não tivesse estudado sobre isso, eu não estaria trabalhando com isso agora. E também, eu comecei esse canal aqui no YouTube como uma forma para me incentivar nos estudos e também aplicar as técnicas de marketing digital que eu estou estudando. E vocês podem ver que o meu canal, ele é bem novo, né? Ele é recente, mas já tem uma diferença gritante entre os primeiros vídeos e os vídeos de agora. Então, assim, você começa de onde você está, com o que você tem e como você pode. E com o tempo, a gente vai melhorando. Eu tenho muito ainda para melhorar, tenho muito ainda para aprender. Vocês sempre comentam aqui nos vídeos o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Eu estou sempre vendo os comentários de vocês porque é uma ótima oportunidade de eu ver o que eu posso estar melhorando. E hoje nós sabemos também que o YouTube também é uma forma de trabalho em que os vídeos, de acordo com as visualizações, eles são monetizados e nós recebemos também por esse trabalho. Pretendo também, num projeto de longo prazo, continuar me dedicando ao YouTube, aprender cada vez mais, fazer cursos para que os meus vídeos, as minhas dicas de estudos, tudo que eu venho passando para vocês possa chegar a muito mais gente. Então é isso, pessoal. Esses foram os motivos porque eu não vou poder assumir como recenseadora do IBGE. De um lado, eu fico um pouco triste porque eu venho acompanhando junto com vocês desde o começo desse concurso. Eu gostaria muito de fazer parte, trabalhando. Mas, por outro lado, também eu fico feliz porque outras coisas boas estão acontecendo para mim também. E eu desejo que todos vocês façam um excelente trabalho, que aproveitem essa oportunidade, que irá ajudar vocês, tanto financeiramente, como na experiência também e no currículo de vocês, tanto para novos empregos no setor privado e também maior autoestima para vocês prestarem novos concursos públicos. E se por acaso, nesse meio tempo, aconteceu alguma coisa aí que você também não poderá assumir o seu cargo como agente censitário ou como recenseador, deixe aqui nos comentários para eu não me sentir sozinha como se eu fosse a única pessoa, tá bom? Um beijo para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho